Olá, tudo bom? Então, como eu havia prometido, estou aqui para mais uma leitura do matinal, de como que vai ser a carta da semana, na verdade, né, vamos aí tirar um oráculo por semana e ver o que a alma quer dizer, quer falar, certo? Eu já estou tirando aqui para vocês verem mais ou menos como é o procedimento, né? Então, um baralho, escolho uma, mentalizando o lógico, né, a melhor maneira aí de auxiliar, te dar uma luz, uma palavra, né, legal, tudo com moderação, tudo com moderação. Então, para essa semana, a mensagem é tudo com moderação. Você se sentiu indulgente demais em alguma área da sua vida ultimamente? Está comendo chocolate, por exemplo, como se não existisse um amanhã? Desistiu do seu regime e começou a ficar no sofá mais tempo do que seria saudável? Estourou seu orçamento de modo que agora está suando para descobrir como pagar as contas do cartão de crédito no mês que vem? A vida se tornou só divertimento e nenhum trabalho? Ou você caiu no outro extremo? Em todos esses casos, você perdeu seu equilíbrio psicológico e seu espírito está chamando você de volta para o centro. O propósito da alma agora é seguir uma disciplina que o leva a crescer e que não asfixie. É importante exercer o autocontrole, mas não se negar, a ponto de tirar toda a doçura da sua vida ou ser tão indulgente que o excesso deixe doente. A lição para a alma. Siga uma disciplina espiritual de moderação e evite extremos de qualquer tipo. Permite que se aproveitar as coisas boas da vida, mas não deixe que elas encubram o seu bom senso. Ofereça a si mesmo possibilidades que fiquem no meio termo. E lembre-se de que opção de tudo ou nada é uma escolha que nunca funciona. Então vamos ter moderação. A carta para essa semana está chamando a gente para refletir mais no que é tão importante e focar nisso. Não de maneira que você não deixe de viver, vá para um extremo em que não viva. Mas que você encontre um equilíbrio entre as ações. Acho que a palavra é essa, equilíbrio. Nem muito trabalho, nem muita preguiça. Entendeu? Encontrar um meio termo, assim, um equilíbrio para poder levar a vida de uma maneira suave. Porque embora se tenhamos só o agora, só o momento presente, amanhã a vida segue. E que bom! E é essa fé de que o amanhã vai existir, teremos o amanhã que nos faz planejar, sonhar, criar metas para realizar sonhos, objetivos. Ter conquistas na vida, alcançar e idealizar um propósito maior para que no final tenha valido toda a pena. Certo? Então, calma, respira e foca naquilo que é importante. De maneira suave, leve e equilibrada. Tenha moderação. O mundo não acaba hoje. Não. Assim esperamos não para nós, né? O mundo vai ficar aí até o grande criador achar que deve, mas... Não pense que acaba agora. Certo? Então, essa é a mensagem do oráculo da alma para a semana. Tenha moderação, tenha equilíbrio. Certo? E um dia abençoado, uma semana abençoada. Até a próxima semana com mais uma mensagem do oráculo. Namastê. Tchau. Obrigado.